Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês as minhas edições do filme O Iluminado que eu tenho na coleção. É a pedido aí do nosso amigo Fábio, do canal Cine Raimundo, ele pediu para eu mostrar a minha edição em Steelbook do Iluminado. Esse filme, na minha opinião, é um verdadeiro clássico do gênero. Talvez até hoje ele ainda seja a mais assustadora obra-prima do cinema de horror. E não é à toa, na verdade, esse filme acabou reunindo três grandes mestres, né? Theven King, Stanley Kubrick e também Jack Nicholson. E, para mim, o Kubrick acabou criando uma verdadeira obra de arte, as gravações principalmente, usando como cenário. E todo mundo deve conhecer o filme, claro. O hotel, com esses corredores aí, que são mais uns labirintos. Um enquadramento, assim, perfeito. Ambientes fechados, essa fotografia impecável dele, assim, nossa, deixou o filme, assim, muito legal para mim. Eu sei que muita gente acaba dividindo opiniões sobre o Iluminado, mas eu particularmente gosto bastante. E sem falar da trilha sonora, assim, que dá medo em qualquer um, né? E, claro, tudo isso acabou resultando nesse grande sucesso. E também concordo que dando aí para o... Para o Jack Nicholson, assim, um dos papéis mais marcantes de toda a sua carreira. Eu andei lendo também que Stephen King, ele não gostou nem um pouquinho aí do resultado final do filme. E não sei porquê. Eu, particularmente, como já falei, gosto muito. E super recomendo esse filme. E lembrando que essa história, ela também teve aí uma minissérie feita para a TV em 1977. E essa minissérie, ela foi lançada em DVD, mas eu, infelizmente, não tenho ela na coleção. E ainda quero poder adquirir essa minissérie. Não conheço, não está assistindo. Bom, então é isso. Eu vou mostrar para vocês. Vou começar aqui pela edição nacional que eu tenho em Blu-ray. É uma edição, assim, digamos, bastante simples. O disco dela aqui, eu gosto bastante da arte que eles usaram. A capa é uma cena clássica, né? A lombada aqui. E atrás, com as especificações, o áudio apenas em inglês e legendas em português, né? E ele tem alguns extras aqui, porém, nenhum com legenda, tá? Deixa aqui para a gente comparar. Agora, esse steelbook, quando eu vi que eles iriam lançar, eu fiquei, assim, muito doida. Porque eu achei completamente fantástica essa arte aqui do steelbook. Ele traz, para quem já viu o filme, essa porta aqui é bem importante, digamos assim, em uma das cenas. E, como vocês podem ver, ele tem esse relevo aqui no nome, no título e também na porta. E essa arte maravilhosa do ator aqui, aqui no verso, muito legal. E dentro, aqui eu guardei o papelzinho que vem atrás, deixa eu mostrar para vocês. O legal desse steelbook é porque ele possui legendas em português, tá? Aqui no subtítulos, a gente vê o Brasilian portuís. E, curiosamente, os extras que vêm na edição do steelbook é exatamente o mesmo da edição nacional. Eu até estava comparando aqui para mostrar para vocês, mas é exatamente o mesmo. Deixa eu mostrar aqui. A arte do disco também. Porém, na versão steelbook, ele tem um colorido, assim, um pouco mais saturado. E a arte interna é a famosa cena. Não sei se dá para ver. A famosa cena da porta, né? Eu não tenho muitos steelbooks na coleção, mas esse, sem dúvida, é um xodó, assim. Eu nem tenho coragem de guardá-lo. Como eu guardo os DVDs, eu deixo ele à mostra, porque essa capa, para mim, está fantástica. E é isso, pessoal. Eu quero saber de vocês o que vocês realmente acharam do filme Iluminado. Eu sei que muita gente aí vai ter o coração bem dividido. E é isso. Para quem curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. Para quem ainda não é inscrito no canal, por favor, deixe aí a sua inscrição. E é isso. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.